Se um dia eu encontrasse Deus, eu perguntaria só pra ele o seguinte Por que os rebeldes vão mais cedo que as plantas velhas? O que os rebeldes vão mais cedo que as plantas velhas? A 3G todo ano se renova, eu falo que essa energia que você falou, essa empolgação que a gente tem É a habilidade em se renovar, a gente passa por altos e baixos, todo mundo sabe os ciclos que a pecuária tem Os ciclos que a lavoura tem e a cada ano que a gente faz uma safra, a planta volta a nascer Ela volta a brotar e ela vem com uma novidade Essa habilidade no se refazer, no se reconstruir e no inovar principalmente Eu acho que é uma característica que nós conseguimos fazer aqui na 3G também Hoje é um dia muito especial, é um dia onde a gente vai inaugurar esta terçal Em nome do meu filho que se foi, tá morando lá com o papai do céu Tá num bom lugar, tenho certeza, porque ele era muito bom Então ele tá num bom lugar E o que eu tenho é agradecer, a única palavra que eu tenho é gratidão Aqui eu recebo todo mundo de braços abertos, é o maior prazer receber Eu amo receber as pessoas aqui em casa E até os funcionários, né, você pode ver que eu recebi os próprios O tratador do gado, do carneiro E é um dom que eu tenho, eu e o Paulo, é receber as pessoas O 3G é isso, é família, é amor, é união E é por isso que nós estamos todos juntos, se abraçando, chorando E conduzindo todo esse movimento do agronegócio Dentro da nossa propriedade, dentro das nossas possibilidades Movimentando e agregando cada vez mais, né Porque viemos com carneiro, viemos com sanipol Vem hoje com cavalos Então assim, fora a parte agrícola que tá lá A todo vapor, crescendo e movimentando Então a gente fica muito grato e satisfeito E muito orgulhoso deles acompanharem E nos dar o prestígio, o privilégio dessa sucessão Seja bem-vindo ao Complexo Equestre Ricardo Brunini Garcia Você está no 3G Weekend, aqui na Fazenda Santa Inês Em Barretos, no interior de São Paulo E no 3G Weekend, aqui na Fazenda Santa Inês Eu quero agradecer ao Paulo Horto PH, muito obrigado pelo carinho que você tem Não só por mim, mas pela minha família Pelo meu pai, pelos meus filhos E com certeza a parceria vai durar muitos e muitos anos Com certeza a Kuratao É a palavra Eu vou lá Eu vou lá Eu tenho muitas coisas Eu vou lá Eu vou lá Eu vou lá Eu vou lá Eu fiz Herói Eu vou lá Eu vou lá Eu vou lá Eu vou lá Obrigado.